Isabel, pode pegar aí Esse óculos é de mafioso, hein Mafioso Ei, galera Beleza? Bom, aqui quem fala É a mãe do Cauê E a gente vai falar tudo em pausada, assim Agora que eu pensei que a gente tá tudo falando em pausada E hoje minha família estamos aqui Para fazer um negócio diferente Deixa eu tirar meu óculos, ó Tira meu óculos, mãe, tira meu óculos Que isso, hein, mágica Galera, hoje a gente vai ver o que é mais Pesquisado no Google Você que procura Você safadinho que procura coisas indecentes no Google A gente vai saber aqui Então basicamente é o seguinte, vou explicar Tem um site que ele se chama É quase isso o nome do site Basicamente ele coloca duas coisas Dois objetos, duas figuras públicas Duas qualquer coisa no mundo E ele pergunta o que é mais pesquisado Ah, é ele que coloca, então Ele que bota Não é a gente que escolhe Ah, eu ia escolher Eu quero isso e aquilo Ele não coloca Não Não, não bota o que você quer, não Então, galera, vamos lá Homer Simpson ou Pop Fiction Ou Fiction Na verdade, não É um filme Qual que será mais procurado? O Homer ou o Pop Fiction? Que é um filme Acho que é o Homer Eu acho que o Homer Será que o Homer é... Então o Homer é mais pesquisado... Ih, não Já começamos perdendo Mas vai de novo Que a gente perdeu no primeiro A gente não quer passar vergonha Talvez É, logo de tudo Tá bom O que que é? Peraí que eu vou ter que ter um tradutor aqui Porque nós é ruim de inglês, né mano? O Brasil É, o Brasil é... E galera, já pra começar com o Chave de Ouro A gente tem que saber o que é mais pesquisado Iluminati Né, que é os... Ou... É Ou a Guerra da Síria Qual que será mais? Eu acho que o Iluminati é mais pesquisado É, com certeza É, então Guerra não... É, iluminati Todo mundo quer saber, né? Mas Guerra ninguém quer saber Tudo bem O que que é mais pesquisado? A Guerra ou a Beyoncé? A Beyoncé com certeza... Por que a Beyoncé é mais pesquisada? Lógico Todo mundo conhece ela, né? Vamos cantar uma música Não, não é outra Você tá falando errado Qual que é a música da Beyoncé? É... Nossa Beyoncé ou Family Guy Beyoncé é mais Mas Family Guy é bom também Mas Beyoncé com certeza é mais Então Family Guy é menos Quase, hein, véi? Ó Tá, tá 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 curando tudo Vamos lá Family Guy ou Inter de Milão Eu acho que um time é mais, não é? Inter, eu acho que é mais Então Inter de Milão Não! Perdemos E afundamos A gente conseguiu só o nosso score de 3 Temos 3 A gente tem que passar de pelo menos 5, vai? É o nosso objetivo Nossa, agora eu fiquei de besta Eu fiquei de besta? Beleza Calvin Harris, que é um cantor, né? Que faz música eletrônica É Na verdade é um cara, só que faz música eletrônica Ou Frank Bexbauer Que que é isso? Ah, esse é um jogador de futebol Não, eu acho que Calvin Harris é mais Frank Bexbauer Eu acho que Calvin... Aí, falei Aqui, ah, 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 ah Ó, vamos lá O nosso cantor Franz Não, não é cantor, ele é jogador de futebol Ah, jogador, desculpa Nosso jogador de futebol Franz Ou nossas pílulas de dieta Eu acho que pílulas de dieta com certeza é mais Nossa, mas não é muito mais não, hein? Quase, véi Então, qual que é mais pesquisado? Pílulas de dieta ou o Fallout 4? Que é um jogo Fallout 4 é um jogo Eu acho que o jogo Eu acho que o jogo é mais pesquisado Yes Yes Ok Putz Um jogo ou um dicionário Eu acho que o dicionário é muito mais, né? Vamos ao dicionário Ai, ai, ai Yes Oh, bate aí Ai, rimei Ai, bate errado É assim, mãe Mãe, eu vou ensinar o toque da galera Da família é assim, ó Dois toques Dois toques Nossa senhora É, dicionário ou Jurassic Park? Eu acho que dicionário tem mais ainda É oito Sete milhões É sete milhões? Um, dois, três Aí, ó Falei, véi Tem, tem Uh Tá, o que que é nits? Pera aí Lendeas 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 Ah, lendea De piolho, lendea Nossa Agora, hein Eu acho que não Eu acho que não Não, não Não, eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não E eu tenho certeza que não Bom, vamos lá Piolho ou a Jennifer Lawrence A Jennifer Lawrence é linda, né Beleza, a Jennifer Lawrence é com certeza mais procurada do que... Do que... Do que... Muito mais, hein A Jennifer Lawrence é mais procurada que o Golden Gate É aquela... Aquela... A Potem é Golden É que a gente é bom no inglês aqui Golden Gate Bom, então Qual que é mais procurada? Eu acho que a Jennifer ainda é mais procurada Eu acho que é menos... É, a Jennifer é mais procurada E já estamos com o score de oito Oito, agora que eu vi Uh, beleza Tá O que que é isso? Nossa, deve ser alguma montanha É Ah, mas aí eu já vou mais pra ponte Eu acho que é a ponte Eu acho que não é Não é A ponte, a ponte Eu acho que a ponte é mais, é Ah, Isabel Mas aí Assim agora Bom, bora lá, vai A ponte ou... É... É... É, Europa e União E a ponte Aí eu acho que é a... Será? Eu já acho que é essa, mãe Será? Vamos falar que é mais Yes! Nossa, eu ia errar Eu ia aceitar Ixi, Botox? A Botox Caraca, Botox A mulherada vai atrás do Botox Caraca, mas é um milhão e meia, mãe Tem que ter muita procura por Botox Ah, eu acho que tem Vamos... Ó, eu vou com você, Isabel Eu vou por você E não é Botox Vamos lá para o segundo round O nosso score foi 10 A gente vai tentar pelo menos fazer 11 Pra passar o nosso score do último, né? Nossa, eu ia errar toda Porque a gente tem uma meta E a gente, né? Duplica a meta Essa piada é velha já, né? Beleza, vamos lá Ixi, quem que é esse cara aqui? Ele é um programador Ok Pra gente não fazer merda, galera, ó Ironsfartes Ironsighter Ironsfartes Galera, temos aqui o nosso Weeplash E o Aaron Saiter Que ele é um programador Basicamente ele deve ser um programador da Apple, né? Eu acredito E o outro seria um baterista Eu acho que o baterista tem mais Eu acho que sim Mesmo que ele é um programador bom Mas um programador... Nossa Não, não tenho nem a perguntar, né? Preciso perguntar Galera, o programador da Apple ou o Batman? Batman O Batman é muito mais procurado Olha, Nova Zelândia O Batman ou a Nova Zelândia? Minha irmã tá na Nova Zelândia Beijo Tava Tava na Nova Zelândia Agora tá na Austrália Ela tá na Austrália Então Então Qual que é mais procurado? O Batman Begins ou Nova Zelândia? Acho que ainda é o Batman Eu acho que é a Nova Zel... Eu acho que é a Nova Zelândia Você pôs Nova Zelândia? E eu acertei Nossa, Eglê Você tá em alta Eu sou bom Porque país, geralmente a galera procura Quando é país assim, procura Ó Coffee Coffee, shopping ou Nova Zelândia? Eu acho que coffee, shopping Não tem tanto procurado igual Nova Zelândia E eu estou certo? E eu estou certo, Brasil! Não, Apple não tem nem pergunta Coffee, shopping seria a cafeteria, né? Basicamente Então, cafeteria ou a Apple? Com certeza a Apple é muito mais procurada Porque a Apple É a Apple 13 milhões Michael X Pra quem não sabe Ele é... Eu não lembro o que é o Michael X Vamos ver E eu acredito que não Ele não é mais conhecido que a Apple, né? Porque a Apple tem 13 milhões O que é... Ixi, o que é free? Tá... Eu tenho razão Agora Eu... Eu acredito Que o Nintendo E é mais Eu tenho razão Ah, galera Jordânia ou o Nintendo E? Eu acredito que o Nintendo E ainda seja mais conhecido Por quê? Porque Jordânia é um país não tão conhecido Se eu for pensar Então muita gente não deve procurar Então eu acho que ele é menos Cara A cara Tá vendo? Vai nessa Qual que é o nosso recorde? Foi 11 Nosso recorde primário foi 11 E só pra finalizar com chave de ouro O que é mais procurado? Big Brother Não Brasil? Não, não É Big Brother só Ou Mastercard Eu acho que Mastercard é mais Erramos? Erramos Na primeira Então, galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Mãezinha Faz o quê? Dá um like Dá um likeão Vamos tentar mais de 10 mil gostei Minha família E compartilha nas redes sociais, tá? E é nóis Falou E é nóis 10 mil gostei E é nóis E é nóis Obrigado.